E aí, Cam! Beleza? Hoje vai ter muita novidade, então presta atenção! Primeiro eu vou falar sobre o vídeo desse canal. O vídeo desse canal vai ser sobre a primeira personalizada da Sunga Azul valendo um codiguinho. Geralmente, o pessoal da minha aguda costuma se soltar, trocar muito tiro, mas como tava valendo um codiguinho, é claro que os caras queriam ganhar. Então eles tentaram usar a estratégia, a tática, pra fazer o buiá, né? Que só quem faz buiá ia ganhar. E falando nisso, se você quiser ganhar um código também, no próximo fim de semana, no próximo sábado, eu tô pensando em fazer outro X-Guilda, mas não vai ser um X-Guilda, na verdade. Vai ser uma sala personalizada, onde vocês também podem jogar, tá? Valendo outro codiguinhozinho, vocês que tão aí de casa. Até meu hater pode participar se quiser. Basta entrar aí no Sunga Azul Instagram e falar com o Zedan pra querer participar, tá bom? E caso você ganhe, me mande o print de você resgatando o prêmio, ou se você deu o código pra um amigo que não tinha ainda o código que você já tem, me mande o print dele, beleza? Agora vamos às outras novidades, né? Muita gente pede pra me fazer streamer, 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 e por que você não faz? Cara, eu tô pensando em participar de um streamer de uma outra pessoa, onde eu vou falar muita besteira, porque aqui no YouTube eu não posso me soltar do jeito que eu sou de verdade, porque senão o YouTuber me corta, velho. Eu falo muita besteira. Então, vai ser no Twitter, eu vou só buscar mais informações certinhas, então quem quiser me acompanhar, eu vou estar gadeando a minha amiga aqui. E falando nessa amiga aqui, ela joga TV, então eu vou jogar TV com ela. Vai ter um encontro tibiano, que eu vou pôr aqui o link na descrição. Quem puder ir em setembro nesse encontro tibiano, no site vai ter lá o dia certinho, eu vou estar lá. Quem quiser me ver, vai ter comida e bebida à vontade, criança paga R$24,00, e adulto R$40 e poucos reais se for voltar, e R$60 e poucos reais se quiser dormir lá. Tem piscina, vai ter refrigerante, comida e à vontade. Beleza? Então, essas são as novidades por enquanto, beleza? Então, eu falei sobre streamar e falei sobre o X que vai ter, essa personalidade que vai ter semana que vem, né? Eu vou passar aqui um pouquinho do pessoal que vai no encontro tibiano, pra quem entende de tibia. Mas, Sarah, pelo amor de Deus, me bota pra dividir quarto com uma mulher, não com um homem. Por favor, não me deixa junto com cueca não, porque eu tenho alergia. Mas é isso aí, bora pro vídeo e fui. Pessoal, então, tá começando o X-Guilda, na sala personalizada. Eu não tô participando, é claro, porque eu já tenho código, eu não quero correr o risco de tirar alguém da jogada, ou até mesmo de ganhar, né? Então, eu acho que eu não ia ganhar não, mas com certeza eu ia matar uns aí, e seria justo com eles eu tirar eles do jogo, sendo que eu já tenho código, né? É o que eu penso. Então, eu tô só assistindo aqui, que é o momento da queda, né? Foi a primeira personalizada que eu fiz, ó. O Lucão aí já pegou o seu maroto, o mapa aí. Pessoal, alguns ainda tão caindo, ó. Eles são todos da minha guilda, tá? Quem quiser entrar na guilda, basta entrar no estragão da guilda. Eu vou botar, sempre que tiver um confronto, eu vou botar o ponto de vista de duas pessoas, tá? Um que tá trocando com um e tá trocando com o outro. Se você quiser me ajudar a fazer isso, basta entrar pra guilda. Você pode ser também o moderador da sala e me ajudar com isso. No caso, quem me ajudou foi o Caio. TSA Caio. Ele não participou porque ele já tinha o passo de elite. Então, ele abriu mão, né, do prêmio pra dar pra quem não tem ainda. Foi muito nobra da parte dele. Valeu aí, Caio. Então, vamos lá. E o Caio também é um jogador muito bom, cara. Inclusive, se ele participasse, eu tava apostando nele pra ganhar. Ele joga bem fininho. Mas tem outros nomes aí que jogam bem, né? Tem bastante gente que pega mestre aí. Mas vamos lá. Eu me surpreendi com o resultado. Eu me surpreendi. Porque nas apostas que eu fiz com meus amigos aí da guilda, né? Quem que eu acho que ia ganhar. Eu passei longe, gente. Mas vamos lá. O cara rindo aqui porque eu tô atelando ele. Já já vai ter trocação, tá? No momento eu só tô mostrando como que é o início aí. Momentação dos caras. As armas que eles tão pegando, né? Esse cara caiu em centosa, mano. Pra mim, ele só com uma M4A1, eu achei um erro, cara. Se você cai em centosa, você tinha que ir já com umas armas. Ó, o outro viu ali o cara na tirolesa. Eu achei que o brisado ia trocar. Ele não trocou, né? Temos a Mari, que eu acho que é uma única menina que tá participando aí. Tem mais menina na guilda, mas nesse X-Guildo em especial, acho que ela era a única. E é assim, é, mano. Ele podia ter tentado levar o cara lá. Mas eu acho que ele ficou com medo de entregar a posição e tomar, né? E cair fora. É diferente. Quando vale prêmio, você joga diferente, velho. Não tem essa, né, mano? Se talvez não valesse o prêmio, eu acertaria quem ia ganhar no jogo. Mas como tá valendo o prêmio, os caras mudam a estratégia. E às vezes o cara que é bom, que é ruxador, que é matador, fica mais na miúda, jogando mais na timidez e acaba até perdendo pra um cara que tecnicamente era inferior a ele, né? Falando assim, né? No termo de skills, de habilidade do jogo mesmo. É, o que vocês podem ver mesmo é na Pro League, né, velho? A Pro League não surpreende muito vocês? Às vezes o time que vocês acham que vai apelar fica lá nos últimos. Às vezes o time que você achava que nem conhecia, às vezes, fica entre os primeiros. É isso que acontece, né? A pressão, né, de tá valendo alguma coisa muda a sua jogabilidade. É fato isso, pessoal. Quem participar aí de campeonato valendo prêmio, valendo alguma coisa, uma classificação pra algo maior, sabe do que eu tô falando. Sabe que a pressão muda até o jeito. Aí, ó, ouvi já a primeira trocação, nem vi, cara. Mas vocês viram aí? Houve a primeira trocação aí, essa foi muito rápida, cara. Eu não consegui nem pegar. Sorte que o Caio pegou ali na visão dele, mano. Essa daí a gente... É a primeira vez que eu tô fazendo isso, pessoal. Dá um boi pra mim que eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca telei uma personalizada. É a primeira vez que eu faço isso. Mas eu prefiro me aprimorar semana que vem. Então, vamos aí. Se você quiser participar semana que vem, cara, entra aí no Instagram da Sunga Azul, viu? Procura o Zedan. Fala que você quer participar. Você não precisa entrar na minha guilda. Você pode continuar na sua. O próximo vai ser aberto. Mas você tem que falar com o Zedan, passar o nick certinho. Porque só quem tiver na lista é que vai poder ir. Você não pode poder chamar gente de fora, amigo de fora. Tem que passar o nick da conta que você vai usar pra jogar, beleza? Então, porque tem que ser certinho, né? Tem que ser um cara que tá vendo aqui pelo canal e não de fora. Tem que ser alguém que assista. Pode até ser um hater, mas que desse que assista o meu conteúdo e me dá dindinho. Então, vamos lá. É uma forma que eu vou retribuir com vocês. Eu queria já ter feito isso há muito tempo, pessoal. Mas, sei lá, porque que eu não fiz. Agora eu vou fazer. Com a minha guilda foi o teste, né? Esse daí foi o teste que eu fiz pra ver se dá certo mesmo. E deu. Ficou muito legal. Pera aí que no começo de jogo é parado. Mas conforme a safe vai ficando melhor, os caras vão se encontrar. Eu acho que teve umas 20 pessoas que participou desse X-Guilda. Eu espero que semana que vem como vai ser aberto o lote, os 40, os 50 da sala, né? 50, até deu branco. Ó o bugadão aí, mano. O cara correndo na tirolesa, mano. Ó, e vamos se encontrar, ó. Ponto de vista dos dois. Agora sim, a gente começou. Agora ficou profissional o bagulho, ó. Vocês vão ver um e outro aí jogando. Vão ver a momentação, os erros, acertos. Eu vou tentar ver também quem que acertou. Eu nem preciso falar, né? O cara que errou, né, mano? O cara que deu as costas, assim, já não puxou a arma. Quando você cruza com o cara, mano, você já tem que virar a câmera puxando a arma pra atirar. Senão, o que fizer isso mais rápido leva. Que foi o caso aí do carinha aí, do safado, né? O safado foi mais ligeiro nessa aí. Né? Levou a melhor. Eu vejo muita gente se desesperar quando encontrou outro correndo sem arma na mão e continua correndo. Achando, ah, eu vou fugir. Não, cara. Lugar fechado, ainda mais uma casa. Você encontrou outro. Mais rápido possível. Vira a câmera nele e puxa a arma pra atirar, né? É assim, é pelo menos o jeito que eu jogo, o que eu penso, né? Olha a voz do Caio aí falando, né? É o meu celular e o celular do Caio que tá gravando, tá, pessoal? A gente tá vendo aí o ponto de vida dos dois, ó. Jogou a biribinha de luz. Vamos aí ver o que vai acontecer, né, mano? Ô, tô gostando de ver o ponto de vista dos dois. Porque eu tinha visto o ponto de vista meu, né? Quando eu fui mexer aí, quando eu vi o ponto de vista do Caio, que gravou, do outro jogador, eu achei interessante, cara, ver assim o que os dois estão vendo, o que passa na cabeça dos dois jogadores, mano. E, ó, pode ver, ó, um tá só acamperando na negativa e o outro tem que buscar, né, mano? Achou, ó, achou. Tomou tirão, mas não acertou o capa, mas encontrou. E vamos ver aí quem que... Vamos ver, toda jogada, cara, nem sempre o melhor vence. Às vezes é porque um cara errou. E vamos ver se é verdade isso, ó. Você viu que o cara tá atrás da casa, né, ó? E o outro tá aí, pegou cover no gelo dele mesmo, no gelo do oponente. Olha o erro. Olha o erro aqui, nem precisa falar o erro. Eu nem preciso falar quem vai morrer, né? Você já sabe quem vai morrer, né? Eu nem preciso falar quem vai morrer, né? Tava na cara que o outro tava na casa, velho. Não tinha como... Se ele pegasse a tirolesa, ele ia escutar o barulho da tirolesa, meu. Só se ele tá jogando no mudo. Nem preciso falar, né? Brisado levou o melhor por ser esperto. Ele não precisou ter mais habilidade que o outro. Ele só precisou ser oportunista. Esperou o adversário errar pra pegar ele ali. Onde ele não tinha como se defender. E eu falo isso porque eu garanto que muitos de vocês cometem erro assim. Eu cometo erro assim também. Eu não tô me excluindo não, tá? Vira e mexe eu morro porque eu dei bandeja. Não porque eu joguei mal. Simplesmente porque eu dei bandeja pro cara me levar, velho. E isso eu refleti muito pra vocês. Então aproveita esse ângulo duplo pra vocês poder refletir também no modo de jogo de vocês. Pra vocês serem jogadores melhores. E vai valer a pena porque vai ter aí o Open Guild aberto. Vocês sendo jogadores melhores, vocês vão estar mais bem preparados pro próximo, né? Que eu vou montar. Então tamo aqui, ó. Onde os caras gostam de ficar, né? E no alto do telhado, na... O Zé Cerquinha. O Zé Cerquinha não, o Zé Guaritinha, né? Você pode ver que tem de tudo, né, mano? O cara que tá campeando que vem de Centosa, ó. Os caras aí tão querendo levar o prêmio mesmo. Cada um tem sua estratégia. Outros pegam o carrinho, ó. Ai, vamos ver, vamos ver, ó. Meu, eu vou ser sincero. O Trunks errou aí porque o outro não tinha visto ele. Se ele mirasse na cabeça, ele acertava uns 2, 3 cap e levava, mano, o cara. Pra mim o Trunks errou. E ainda ele tá de silenciado, ele podia fazer isso à vontade porque ninguém ia ver a trocação e ia atrapalhar. Porque quando os caras veem a trocação, né? Cê sabe, sempre tem aqueles ratão que vem pra cima, né? E aí o cara vem pra cima do Trunks, né, mano? Cê sabe, né? Eu vejo o cara trocando, sempre vem o ratão pra pegar o cara já fraco e meado depois da trocação. Sempre tem o Zé Ratão, né? Olha, ele jogou as biribinhas aí. Tá com a biribinha do barril. Mas ele errou. Né? O outro também não quer subir de bocão, né? Se você assiste o meu vídeo, sabe que quem se subir de bocão aí, mano... Ainda mais com uma MP40 apontada, é... Tchutchu já era, morreu. Talvez com a nova 12 você consiga atirar rápido e levar. Mas é complicado. Com a nova 12 dá pra subir de tranquilo, mas... Estourou aí o... O dedo duro, né? Vamos acompanhar aí, ó. Eu e por enquanto o cara, a gente tá vendo a mesma pessoa, mas já já eu troco, ó. Troquei. A gente tá vendo o Eric e o Falcon, mano. Eric versus Falcon, vamos ver quem que vai levar essa, mano. Olha lá, mano. Nossa, velho, ó. Falcon tá no gás, tomou capa. O Eric tá se arriscando muito, mano. Porque o cara já tá no gás, podia deixar o gás levar, porque tá valendo o prêmio, né? Mas ele foi lá e finalizou. Mas ele se arriscou, né, mano? Se arriscou. O Falcon, ele não teve posicionamento, né, mano? Ele ficou de costa pro gás. Ele tomou um prensadão lá entre ele e o gás, né? Ele tinha que... Não deu nem tempo de ele rir lá, né? Aí ele se escondeu do Zé Carrinho. Tá fugindo do gás, né? Porque afinal de contas ele tá jogando no gás. E aí agora ele vai respirar um pouco aí, né? Então ficou com medo do Zé Carrinho, né, velho? Já imaginou você morrer atropelado no X-Guild? É osso, né, mano? É de dar. Ó, vamos ver mais trocação, ó. O Guto viu aí o Eric. Vamos ver quem vai levar melhor. Ó, o Eric acabou de sair de uma trocação, né? O Guto tá ainda virjão, né? Não matou ninguém. Vamos ver se ele consegue levar seu primeiro aí, ó. Tomou na biribota. Tomou. Olha lá, olha lá. Se desesperou. Errou, errou a posição do cara. Pôr o gelo ligeiro, mano. Ó, se não fosse o gelinho aí, ele ia se dar mal. Ele não percebeu que o Eric tava muito miado, né, mano? Aí os dois resolveram relar kit. Ninguém quis arriscar, né, a trocar com vida baixa, né, mano? Só que aí na trocação, o Guto perdeu. O Guto ganhou, não. O Guto ganhou. É, o Guto ali é meio apelãozinho, mano. Ele sempre pega mestre em todas as temporadas, esse Guto aí. Ele é meio apelãozinho. Eu já fechei os Guto contra ele. Na ocasião, né, o meu time ganhou, né? Era o modo squad, no caso. Só que ele me subiu um escapa nervoso, me deitou aí em umas rodadas. Mano, essa parte me deu agonia, cara. Como me deu agonia. Vocês vão ver. Fica de olho nessa parte, mano. Olha que agonizante é isso, mano. Olha isso, velho. Mano, o bonequinho tá com a cara no gás, mano. Pela lógica, ele dá pra ele tá morrendo no gás já, né? Só com a bunda dele, ele tá respirando pela bunda, né? Só pode, né, velho? Porque não tem lógica isso. A cara tá toda no gás, mano. O cara que tá respirando pela bunda tá aí. Sem tomar um dano, né? Esperando, né? É arriscado fazer isso, né, mano? Não sei quanto gelo ele lá tem, porque aqui no Mothra, né? Podia mostrar pra mim quanto gelo eles têm? Fazer isso sem gelo é suicídio. Pra depois você pular aí, ó. O cara já tá na pedra ali, ó. O Zé Carrinho se parou, né? Ó. Tem aí mais quantos vivos? Tem mais seis vivos nessa finalzinha aí. E ó, a safe tá bem pequenininha pra ter seis vivos, hein? Vai ficar minúsculo. Eles têm que trocar aí. Eu não consegui pegar todas as kills, tá, pessoal? Foi difícil, né? Porque algumas aconteceram simultaneamente, tá? Por isso. E aí eu prefiro fazer esse lance, pra gente ver a visão dos dois. Beleza? Mas com mais gente vendo, a gente pode combinar, sabe? De cada um ficar em um. Então se você quiser me ajudar, velho, aí quanto mais gente telando e gravando a tela do celular pra me mandar depois, melhor, né? Porque aí a gente vai ter mais ângulos. Ó, o cara atravessou o carrinho, bugou, né? O cachorro, né? Mas vamos ver a trocação, mano. Nem preciso falar, né, que o cachorro aí deu bobeira, né, mano? Andou perdidão em Nárnia. E em seguida morreu também, né? O cara matou e morreu, né? O outro só aproveitou. Agora é a final, né? Ó, tem o DAW, moço. No No Scope. Mano, ele comemorou, velho. Ele comemorou assim, mano. Muito, muito malandro. Mas se o outro percebe isso, já chega rasgando ele. Agora o Lucão e o K9, Norte. Vamos ver. Quem que leva melhor nessa? Caosso aí, hein, pessoal? Agora a visão dupla. Agora a visão dupla porque o cara não me mandou antes, né? Tá jogando as biriba. O outro flanqueou aí pela pedra, ó. Pegou posição, entrou no carro sem querer, não sei. Vamos ver. Ó, tentando pegar de besta. Quem que vocês apostam aí? Quem que vocês acham que tá melhor posicionado aí pra levar um buiá? Ó, vamos ver. Nem preciso falar, né? Quem que se posicionou melhor já, ó. Por que que o Lucão levou, velho? Porque ele buscou a posição melhor. O outro teve que ficar no gás. Ele teve que pular lá por cima onde o Lucão já tava esperando, mano. Nessa hora, nesse finalzinho, quem buscar a posição melhor leva. Não é muito por habilidade, assim, de trocação. É quem busca a posição. Como vocês podem ver, a maioria das trocações, quem buscou a melhor posição levou, né? Ou quem errou a posição, né? E aqui a gente vai ver, ó, ele resgatando aqui o presente, o Lucão, tá, ó. Ele aqui com as suas skins. Tá aqui pra provar que não calotei ninguém. Mas é isso aí. Quem quiser me ver, vai no Encontro Tibiano. Vai no Instagram. Todos os links vão estar aqui na descrição. Eu sei que a maioria de vocês é criança, mas vai com o pai, vai com a mãe. Aí vocês me levem, me conhecem lá e conhecem muito mais pessoas lá. Vai ter muita gente bacana. Quem quiser me ver nas lives, eu vou divulgar aqui a live da Sarah. Vocês vão me ver. Talvez vocês vejam até a minha imagem mesmo. Vou combinar com ela. Mas minha voz vocês vão ouvir. Vamos falar muita besteira. Forte abraço pra vocês e até sábado pra quem for participar. Fui.